A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo auxílo ao meu redor Eu auxílo também Uma incerteza para mim próprio A solidão me solta A companhia O primo É necessário que fale agora Do tipo de homem que eu sou Eu ser só E ser só eu Eu, 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 eu Eternamente E não ter outras vidas Se não a minha Ela é muito magnética Ela é o vinho que precisas de beber Espera para as leis Eles vão te fazer louco Foda Foda 5 Tchau, tchau.